Para aberta a presente sessão, eu convido o Sr. Deputado Carlos Antônio para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O que habita sob a proteção do autismo e mora à sombra do Onipotente pode exclamar ao Senhor. Vós sois o meu refúgio e a minha cidadela, o meu Deus, em quem confio. Palavra do Senhor. Convido o deputado Carlos Antônio no exercício da sua secretaria para que possa proceder a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª Sessão Ordinária, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do ano de 2017. Aos 25 dias do mês de abril, às 15 horas, no plenário do Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão presidida pelo Sr. Deputado José Vítio e secretariada pelos parlamentares Júlio da Ritifica e Língua TJ. Havendo o número regimental, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e convidou o Sr. Deputado Língua TJ para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Isto feito, foi concedida a palavra ao Sr. Segundo Secretário, em exercício, para proceder à leitura das atas das duas sessões anteriores que, submetidas à apreciação plenária, lograram na minha aprovação. Do expediente, constrói a leitura do processo nº 2017-14-23, oriundo da Secretaria do Estado da Fazenda, Cervaz, que encaminha a prestação de contas do Sr. Governador, referente ao exercício 2016 e atendimento aos artigos 55A e 56 da Lei nº 106.168-2007, a Lei Orgânica do TCE. Declarado o momento oportuno à fase de apresentações e matérias, usaram a palavra os Srs. Deputados Língua TJ, devolvendo à mesa o processo de nº 2017-709, apreciado pela Comissão de Saúde e Improvação Social. Isso, Moreira, apresentando o requerimento nº 941, de pesar Francisco Júnior, apresentando o projeto de lei nº 163, e já oraremos, apresentando os requerimentos nº 890-936-939, e ainda, o projeto de lei nº 159, S. Mês ou Silveira, apresentando os requerimentos nº 933-925, Jefferson Rodrigues, apresentando os projetos de lei nº 161 e 162, Luiz César Bueno, apresentando os requerimentos nº 926-936-931, Álvaro Guimarães, devolvendo à mesa o processo nº 2017-14-15, apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça e Relação, solicitando sua apreciação na presença de sessão. Carlos Cabral, apresentando o requerimento nº 891, Pimontes Cruvinel, apresentando o projeto de lei nº 158, Bruno Picholta, apresentando o projeto de lei nº 157, e ainda os requerimentos nº 892-925, Júlio da Retífica, devolvendo à mesa o processo nº 2017-871, apreciado pela Comissão Incentiva, e ainda apresentando o projeto de lei nº 156, Nérgio Leite, apresentando o requerimento nº 942, Francisco Oliveira, apresentando o projeto de lei nº 160, Doutor Antônio, apresentando o requerimento nº 940, Diego Sorgato, apresentando o projeto de lei nº 164, Gustavo Seba, apresentando o requerimento nº 932, e Marlúcio Ferreira, o projeto de lei nº 165, a seguir, ocupar a tribuna no momento, destinado ao pequeno expediente, os senhores deputados, Darius Barreto, José Nelto, Luiz César Bueno, delegada de Mena Coz, e Saura Lemos, e Major Araújo, logo após, foram colocados em votação, para eliminar os projetos de lei nº 10, S-156 a 166, aprovados, como objeto de liberação da casa, na ordem do dia, constatar os processos nº 2016-18-66, em fase de primeira discussão e votação, aprovado, 2017-12-87, em fase de discussão e votação única, aprovado, 2016-12-40, com parecer contrário da Comissão de Justiça e Relação, é discutido pelos senhores deputados, Major Araújo, José Nelto, aprovado, o parecer foi encaminhado ao arquivo, descontado a ordem do dia, e atendendo solicitação do senhor deputado Alvaro Guimarães, após a que a cesta do plenário, o senhor presidente deputado de Zavete, convocou os senhores deputados para a realização de reuniões da Comissão Mista, da Comissão de Construção, Justiça e Relação, e da Comissão de Serviços e Obras Públicas, na sala das comissões. O deputado Solomar Alvaro, e nada mais a ver a tratar, declarou encerrada a sessão, convocando outra ordinária, para amanhã, no horário regimental. Deixou de comparecer a presente sessão, o senhor deputado Vitor Priori, ou se encontrar em reunião por interesses políticas no interior do Estado, e para constar, lavrou-se a esta ata, que lida e aprovada, será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser linda, os senhores deputados que aprovarem, que eles ficaram como estão. aprovado. O senhor. Tem a palavra o senhor primeiro-secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Processo 14-73. Deputado Tales Padre, comunica o seu afastamento a partir de 26 de abril do exercício, e seu mandato parlamentar, para ocupar o cargo de secretário extraordinário do governo do Estado de Goiás. Perfeitamente, e ter ciência à diretoria parlamentar para as devidas providências. Processo 14-81. Tribunal de Justiça do Estado, dispõe sobre a cooperação entre os poderes judiciário e executivo para a recuperação de créditos suriuntos das custas judiciais e das outras providências. A publicação, posteriormente, a Constituição de Justiça e Redação. Somente expediente, senhor presidente. Perfeitamente. Encerrado o expediente, o momento oportuno para a apresentação de matérias. Para a apresentação de matérias, o nosso nome, deputado Carlos Antônio. Obrigado, senhor presidente. Apenas por fazer a apresentação à mesa dos requerimentos 3 ao total, todos os serviços de interesse da sociedade goela. Muito obrigado. Perfeitamente. Para a apresentação de matérias, deputado Lincoln Pejota. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Senhoras e senhores que nos visitam aqui, é imprensa. Senhor presidente, eu venho apresentar dois projetos de lei de minha autoria, devidamente formalizados. Muito obrigado. Perfeitamente. Para a apresentação de matérias, deputada Saura Leandos. Boa tarde, senhor presidente. Eu estou aqui apresentando diversos requerimentos e reforçando a solicitação ao governador que estenda a todos os servidores os benefícios e que o sindicato dos funcionários públicos, dos servidores do funcionarismo público, seja ouvido, senhor presidente, para que essa PEC não prejudique mais a situação nessas famílias e nos servidores. Para a apresentação de matérias, deputado Francisco Zorio. Boa tarde, presidente, colegas, a todos que acompanham a sessão de hoje, presencial ou pela TV da Assembleia. O presidente vai apresentar um projeto de lei que determina sanções aos estabelecimentos que adquirir, distribuir, transportar, estocar, revender ou expor à venda quaisquer bens de consumo, gêneros alimentícios ou quaisquer outros produtos industrializados, fruto de descaminho ou conflito. Obrigado. Presidente, para a apresentação de matérias, deputado José Leandro. Senhor presidente, eu estou apresentando aqui um projeto de lei. Eu posso afirmar que talvez seja o projeto dos mais importantes, não o mais importante, porque não tem essa missão na minha vida. Deputado Berthaidá saberá relatar ele na hora certa na sociedade. Deputado Berthaidá revoga a lei 19.473 de 3 de novembro de 2016. O que é que é essa lei? Fica revogada a lei 19.473 de 3 de novembro de 2016, que institui a política para manutenção e melhoria da distribuição de energia elétrica no estado de Goiás. O que é que nós queremos com isso aqui? Essa lei, ela concedeu para a companhia, não deu nada contra o multinacional, contra a empresa Enel. Essa empresa que ganhou a Celg a preço de banana, ela tem benefício de ICMS. A partir do dia 7 de julho, agora, até o ano de 2045, 30 anos, essa empresa não vai pagar ICMS no estado de Goiás. Portanto, nós estamos revogando. Perfeitamente. Para a apresentação de matérias, deputada, delegada Adriana Costa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Boa tarde aos meus colegas, servidores públicos. Quero cumprimentar a todos, na pessoa da Presidenta do Sintego, Pedro Lima, e a nossa Vice-Presidenta da Central Única dos Trabalhadores de Goiás e Ida Leal. Seja bem-vinda. Mulheres de luta. E a apresentação de vários requerimentos aqui, principalmente na proteção à pessoa com deficiência. Muito obrigada. Perfeitamente. Para a apresentação de matérias, deputado Simens ou Silmeira? Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos que estão conosco. Na verdade, para entregar matérias já relativamente relatadas na CCJ e atas à votação, estamos entregando hoje. Perfeitamente. Para a apresentação de matérias, provavelmente em nome de alguém, deputado Língu, tem sorte. Sr. Presidente, eu venho a devolver aqui diversos projetos que estão prontos para a apreciação do plenário por parte do Rio do Governo do Sr. Presidente. Muito obrigado. Perfeitamente. Para a apresentação de matérias, uma gravata muito bonita, deputado Virmonte Brumineó. Obrigado, Sr. Presidente. Vossa gentileza, apresento diversos requerimentos devidamente formalizados. Perfeitamente. Para a apresentação de matérias, deputado Lívio Luciano. Boa tarde, Sr. Presidente. Sr. Presidente, estou apresentando aqui, aliás, primeiramente, para devolver dois processos devidamente apreciados pela Comissão de Meio Ambiente desta Casa, Sr. Presidente. E também para apresentar um projeto devidamente formalizado, um projeto de lei, Sr. Presidente, que eu reputo de muita importância, porque lida com pessoas que precisam de um atendimento especial dentro da estrutura educacional do Estado, pessoas portadoras de TDAH e dislexia. Sr. Presidente. Perfeitamente, deputado. Srs. Deputados, para a apresentação de matérias, deputado Luiz César Goema. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, professores, servidores públicos aqui presentes. como sempre, conto-te com o apoio da nossa bancada e estará contando com vocês. Vou apresentar um projeto de resolução devidamente e fundamentado. Perfeitamente, para a apresentação de matérias, deputado Carlos Cabral. Sr. Presidente, boa tarde. Estou aproveitando nesse momento a apresentação de matérias para dizer à Vossa Excelência que estou apresentando aqui o requerimento para a criação da Frente Parlamentar que apoia a psicultura e aquicultura no Estado de Goiás. O requerimento é subscrevido por vários deputados dessa Casa, outros que ainda não subscreveram quem quiserem aderir. Eu ainda vou polir mais algumas assinaturas. Só a título de exemplo da importância dessa frente, Sr. Presidente, em Goiás nós temos uma centena de pescadores artesanais, de psicultores, de aquicultores, e recentemente o nosso Estado perdeu investimento na ordem de 50 milhões de dólares de uma empresa internacional que queria investir aqui em Goiás na psicultura e não fez por falta de incentivos legais aqui no Estado. Nós perdemos esses investimentos com o Estado do Mato Grosso do Sul. Então, que a gente possa aprimorar as leis, os recursos e benefícios para gerar mais emprego e renda aqui no Estado, eu estou propondo a criação dessa frente que Vossa Excelência inclusive já assinou, aderiu conosco e eu convido todos os outros deputados que ainda não assinaram que se junte a nós para a gente criar uma frente forte e colocar definitivamente o Estado de Goiás no mapa da psicultura aqui no nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Perfeitamente, Sr. Deputado. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, deputado Alvaro Guimarães. Sr. Presidente, fala de que Vossa Excelência aqui no momento oportuno passa a convocação das condições de Constituição, Justiça e Regeração e também da Comissão Mística para que nós possamos analisar e votar vários processos que dependem das reuniões. Muito obrigado. Perfeitamente, momento oportuno. Pela ordem, deputado Alvaro Guimarães. Presidente, só colaborando com o deputado Carlos Cabral com essa questão da psicultura, presidente, hoje a psicultura ela sofre uma grande dificuldade, presidente. Viu, deputado? Humberto, pelo seguinte, hoje o psicodor ele compra a ração, ele paga imposto, ele contrata o funcionário, ele está sujeito aos encargos sociais e ele tem como maior competidor, deputado Luciano, simplesmente a exploração à rede, aquele pescador ilegal que passa a rede. Então hoje a psicultura está fadada se não tiver o cuidado de nós parlamentares e do poder público para acabar porque nós competimos com o extrativismo. Enquanto o psicodor ele paga encarga, ele paga a ração, ele paga ICMS, é impossível competir com aquele estadão que ilegalmente passa uma rede e traz um peixe do Araguaia, do Crixás, dos nossos rios sem a devida sem os devidos pagamentos de impostos e encargos. Parabéns ao deputado Carlos Cabral. Se tiver vaga eu gostaria de ser o vice-presidente nessa comissão. Perfeitamente. Para a questão de ordem do deputado Carlos Antônio. Senhor presidente, quero fazer uma pela vossa excelência. Está aprovado na casa desde o ano passado e aí como uma conta deixamos para aqui ao começo do mês de maio o que é pertinente é uma frente parlamentar contra o abuso sexual. ela está devidamente aprovada regularizada e nós pediremos a vossa excelência a instalação da mesma até 18 de maio já que 18 de maio é o dia de combate contra o abuso sexual. Se vossa excelência tiver esse entendimento em nome dos deputados que já se inscreveram para compor essa frente eu agradeço muito. Obrigado. perfeitamente. Senhores certados senhoras certadas amigos e os visitos eu vou eu recebi de forma anônima um pedido que eu achei bastante pertinente hoje nós tivemos uma professora uma moça de 19 anos que foi assassinada pelo próprio marido isso reflete bem talvez a palavra que o deputado Carlos colocou um momento de dificuldade para a própria família aqui aqui está Letícia Bruno Lopes Santos eu não sei se foi quem me pediu ou se esse é o nome da professora que foi assassinada então eu gostaria em nome deste parlamento e de todos que aqui nos visitam que nós pudéssemos fazer um minuto silêncio em memória da sua família em memória dessa professora mais uma vítima de um assassino e que muitas vezes esse próprio assassino vive dentro de casa com os próprios moriais e que muitas outras são améns que muitas moriais não são e que muitas de uma améns sejam e que muitas Obrigado. Seus deputados, em cumprimento, gostaria de dar boas-vindas aos familiares e amigos. O deputado Henrique César e aqui gostaria de registrar com muita satisfação a presença do bispo Oides José do Carmo, Priscila Carmo e a vereadora por Goiânia. A Leia Kleber é, sim, vereadora por Goiânia. Elias E. Jesus, Caio Salim também, suplente de vereador, chefe de gabinete do espaço, demais convidados e autoridades que aqui se fazem presente. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, em cumprimento, as formalidades legais previstas no regimento interno da presidência convidou o senhor Henrique César Pereira, eleito para o cargo de quarto suplente de deputado estadual pela coligação dos partidos PSDB, PP, BR, PSDB e PTB, a fim de que o mesmo possa prestar o cumprimento legal para o cargo de deputado estadual, nesta data, na vaga do deputado licenciado Tales Barreto, do PSDB, a partir desta data, para ocupar o cargo de secretário de Estado extraordinário. Encontrando-se no Salão Nobre da Casa, nomeia uma comissão composta pelos nove deputados, Cimeis ao Silveira, Daniel Messac e também do deputado Lívio Luciano, para que possam receber o deputado Henrique César para trazê-lo até o plenário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Convido a todos os presentes a se porem de pé, a fim de que o senhor Henrique César Pereira, nome parlamentar Henrique César, preste o compromisso legal para o cargo de deputado estadual e profira presente declaração. Prometo desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral do Estado de Goiás, dentro das normas constitucionais, assim prometo. Cumpridas as formalidades legais, declaro empossado no cargo de deputado estadual o senhor Henrique César Pereira. Solicito o senhor deputado Humberto Aydar, do cargo de primeiro-secretário, que proceda a leitura do tempo de posse. Pelo imposto que assina o senhor Henrique César Pereira, suplente de deputado da Assembleia do Estado de Goiás, aos 26 dias do mês de abril do ano 2017, às 15h28min, no plenário do Palácio Alfredo Nasser, sede da Assembleia do Estado de Goiás, nessa capital, foi pelo senhor presidente, deputado José Fitch, convocado o senhor Henrique César Pereira, nome parlamentar Henrique César, filiado ao PSDB, o ato suplente de deputado eleito pela coligação dos partidos, PSDB, PP, PR, PSDB e PPP, a prestar um compromisso legal para o cargo do deputado estadual, nessa data, na vaga do deputado licenciado Carlos Barreto, PSDB, a partir dessa data, para ocupar o cargo de secretário de Estado extraordinário, eu fiz proferindo a seguinte declaração, prometo enviar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral no Estado de Goiás dentro das normas constitucionais, e suposto, foi o referido suplente declarado e empossado no cargo de deputado estadual pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e eu, deputado Humberto Aydar, no exercício da primeira secretaria da mesa, mantém lavar o presenteiro de posse que lidera já conforme vai devidamente assado. Neste momento convido o deputado Henrique César para que possa vir até a mesa e proceder da assinatura do deputado de posse. TV Assembleia Informação com Credibilidade Posse do Deputado Henrique César Do PSDB Assinou neste momento o termo de posse Cumprimentando o Presidente José Víti O Secretário Beto Aydar Cumprimentando agora de fato e de direito Deputado Henrique César E todos os familiares e aqueles que nos visitam nesta tarde Convido a todos para ficarem à vontade em nosso plenário E convido agora para o pequeno expediente O empossado e o novo deputado estadual Henrique César Para o pequeno expediente O deputado Henrique César Cumprimentar os nobres deputados aqui na pessoa do Presidente José Víti Primeiramente Eu quero agradecer o meu Deus Porque se eu estou aqui nesta tarde Não é porque o meu Deus me colocou aqui Eu quero agradecer a presença dos representantes servidores públicos e representantes E é muito bom Francisco de Oliveira, deputado Estar no meio de amigos Eu quero agradecer também A todo o meu segmento Que eu represento aqui O segmento evangélico Na pessoa do Bispo Doutor Oídio José do Carmo Que é Presidente da Convenção do Estado de Goiás das Assembleias de Deus E um dos Presidentes Nacionais da Assembleia de Deus Cumprimentar também a Vereadora Leia Kleber Que representa também o nosso segmento Enfim, abraçar a todos E dizer que eu estou à disposição de vocês Para servir Para somar com os demais deputados aqui presentes E agradecer também Com muito carinho, com muito amor A presença da minha belíssima esposa Que está aqui Abraçando ela Eu abraço os meus dois filhos Que são as maiores riquezas que eu tenho O Azaf e a Sofia Obrigado a todos os pastores aqui representantes Muito obrigado também É um carinho muito especial Também a imprensa aqui presente E um abraço e obrigado por tudo Governador Marconi, doutor Zé Edo Estamos juntos para somar em prol Da sociedade do povo E do Estado de Goiás Muito obrigado, Deus abençoe Estamos juntos para se adaptar E atagrami este ano Queria desejar em nome do Parlamento as boas-vindas e pedir desculpa também em nome desse Parlamento, talvez pela atribuada recepção que o deputado Henrique está recebendo essa tarde de hoje. E dizer o que eu disse na tarde de ontem em que reitero, vocês têm por nossa parte a maior boa vontade de recebê-los aqui no Parlamento, sempre com portas abertas. Mas no exercício da profissão e no exercício do cargo de deputado de todos os parlamentares aqui, nós vamos trabalhar. A manifestação de vocês, ela será entendida pela presidência enquanto nós pudermos exercer. O plenário tem, o plenário pode deliberar sobre fazer ou não a sessão aqui. Nós, nós temos a maior boa vontade de todos vocês, mas espero que vocês tenham, espero que vocês tenham da mesma forma para conosco, porque nós aqui iremos desempenhar nosso papel como deputados. Pela ordem, deputado Daniel Ressaque. Senhor presidente, eu quero aqui dar as boas-vindas ao agente César. Eu sei que o Parlamento ganha muito com a presença dele. Anteriormente, eu já havia procurado o deputado Henrique César e havia também colocado na disposição de necessário até o meu afastamento para que ele pudesse aqui, então, estar assumindo o seu cargo de direito, dado a sua votação. Então, deputado Henrique César, realmente você tem a nossa parte, o nosso respeito e a nossa admiração. Meus cumprimentos e bem-vindos. D.C. D.C. Acessão ordinária. Para o pequeno expediente, deputado Júcia Neu. Ao vivo pela NET, canal 8, canal aberto 61.2. Portal da Assembleia Legislativa e também no YouTube. Deputado Júcia Neu, do PMDB, fazendo uso da palavra no pequeno expediente. Vamos ouvir o nome. Senhor presidente, deputado do Servite, senhora deputada, senhores deputados de imprensa, servidores do Estado de Goiás, eu gostaria, já fiquei sabendo o que está acontecendo aqui. Graças à força, da presença de todos os servidores, eu gostaria que todos os servidores do Estado de Goiás, nativa e nativos, pensionistas, pudessem mandar o WhatsApp para todos os deputados da base do governo. Sabe por quê? A base do governo está batendo cabeça a uma rebeldia hoje dos deputados, da base governista. Por quê? Porque eles sabem que a votação dessa PECD significa a derrota eleitoral deles. A derrota eleitoral, não diante, diante da força de vocês, da força da oposição neste parlamento, pulsando nesta tribuna, nós podemos aqui afirmar, o governo não vai resistir, o governo está fragilizado, o governo sabe que a Lava Jato fez o governo do seu governo, e ele não tem saída, essa PECD, ela será vencida, ela será derrotada nessa casa aqui, porque a base do governo sabe que tirar aqui o prêmio, tirar licença-prêmio, acabar com a carreira, com a carreira progressiva, dos nossos servidores, acabar com direitos, nesse momento agora, o custo político é muito caro. Eu vou aproveitar o momento, senhores deputados, e dizer o seguinte, eu tenho aqui minhas mãos para ver que esse governo, ele tem um pacote de maldade para com os empresários, e um pacote de maldade para todos os servidores. A empresa que ganhou a licitação, que ganhou a Selvi, a preço de banana, a preço de Paraguai, essa empresa italiana, nada contra a empresa, a empresa não, ela vai ter uma injeção fiscal, está na lei aqui, a partir do dia 7 de julho, até 2045, a empresa deu, ela não vai pagar imposto no Estado de Goiás, 30 anos de insensão de ICMS, agora sabe quanto custa isso? Sabe quanto custa, senhores parlamentares? 8 bilhões, enquanto seja a renúncia fiscal, 8 bilhões, aliás, esse é um caso que a Operação Lava Jato tinha que investigar, porque alguém está levando vantagem, eu pergunto quem aqui compra aquele empresário, mesmo empresário, no Estado de Goiás, que trabalha, que gera emprego, que tem 30 anos de insensão, deixar de pagar imposto, e essa empresa, se você não pagar 34% de ICMS, se você deixar de pagar a sua energia, a sua energia é cortada, então senhores, isso aqui é uma lei que deverá ser revogada, é um projeto que eu apresentei nesta tarde aqui, espero, com a força do povo, a vontade deste parlamento, nós não vamos deixar que esta empresa fique 30 anos sem pagar ICMS no Estado de Goiás, é outra friboi, é outra friboi do governo do Estado de Goiás, por isso, senhores parlamentares, eu peço aos senhores aqui, vamos continuar, não vamos dar treino para este governo, e nem para a paz aliada, cobrar, mandar whatsapp, ligar, juntar todos os servidores, enfim, nós ativa, inativos, e cobrar, não a PEC da maldade, não a PEC da morte, porque nós, na oposição, não vamos dar treino, vamos derrotar esta PEC, obrigado. Para o pequeno expediente, deputado Luiz César Boiano, deputado Luiz César Boiano do PT, siga a TV Assembleia no Twitter, TV Assembleia em Goiás, vamos ouvi-lo, seu presidente, senhores assentados, senhor presidente, senhor presidente, ocupo a tribuna para tentar aqui abordar rapidamente no pouco tempo que exponho de três assuntos, o primeiro assunto é para lamentar a situação em que se encontra o hospital materno-infantil, maternidade Nossa Senhora de Lourdes, o hospital da criança, um total colapso. Esse processo de terceirização mostra claramente alguns problemas graves e as mães, sobretudo mães de bebês recenseiros, mães de crianças pequenas, não podem passar essa humilhação com que está passando nos hospitais de assistência à criança da rede pública de Goiânia. Portanto, a situação do hospital materno-infantil que está evidenciado nos jornais de imprensa não poderia estar satispercebida e fica aqui o nosso repúdio a essa situação e o nosso conclame para que os deputados façam alguma coisa concreta, sensibilize o governador para que melhore urgentemente a saúde na rede hospitalar pública, em especial no atendimento aos bebês e às crianças com menos de sete anos de idade. Segundo aspecto que me traz a essa tribuna é uma declaração do governador do estado de Goiás, na imprensa, dizendo que esteve em Brasília para colocar algumas prioridades das obras federais que o estado precisa. Aí ele citou a prioridade de fazer a duplicação da BR-060 de Jatai até Rondonópolis. Nós entendemos, governador, que é muito importante para a região sul-oeste, é muito importante para aquele setor corredor exportador de Joja a continuidade da duplicação da BR-060 até passando por Mineiros, por Santa Rita do Araguaia até chegar em Rondonópolis. Mas Vossa Excelência esqueceu de colocar na pauta do Ministério dos Transportes uma obra extremamente importante, que é a chamada Rodovia da Morte, a BR-153 no sentido Belém-Grasilha. A BR-153, que me enganar, pois, passando por CSA ou Mouraçu até por Angapu, é uma calamidade. É uma morte todo dia. Ações concretas precisam ser feitas para a duplicação da BR-153 nesse sentido Belém-Grasilha. E é bom pensar que essa obra foi privatizada. O cidadão, quando sai de Goiânia na BR-153, ele já paga dois, três pedágios. E, lamentavelmente, faz dois anos que já deveria ter iniciado a duplicação da BR-153 e isso não aconteceu. Ou seja, autorizaram a aumentar a tarifa do pedágio, mas não cobra do consórcio detenor da concessão a duplicação que já deveria ter iniciado há dois anos. E o dinheiro entrou, deputado Aguinho. Fica ali naquela praça de pedágio por uma hora. Puta, aquilo ali é uma máquina de fazer dinheiro. Não é por volta de dinheiro que o consórcio pode reclamar que não fez a duplicação da BR-153. A outra questão que eu quero falar no pouco tempo que me resta é dizer que essa expectativa de crescimento de 3% da nossa economia é uma fábula para justificar a votação da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Estão tentando tirar direitos históricos dos trabalhadores sob o argumento que a economia vai crescer 3% do ano que vem. Ora, uma economia vai crescer sendo que os servidores, os trabalhadores não tenham o mesmo real de salário. Uma economia vai crescer sendo que a população não possui poder de compra. A história diz que a economia só cresce quando os trabalhadores e as trabalhadoras têm bons salários e a indústria produz e o comércio vende. Se não terminar dessa forma, não existe qualquer forma e expectativa de crescimento econômico. Para o pequeno expediente, deputado Diego Sorgato. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas deputados. Quero acompanhar a imprensa aqui presente, aos nossos assessores aqui do gabinete, ao público que está na galeria, acompanhar quem também nos acompanha através da TV Assembleia. Senhor presidente, eu quero vir a esta tribuna nesta tarde para divulgar, noticiar um pioneiro e importantíssimo trabalho que a Comissão de Organização dos Municípios, nesta casa, a qual tem a honra de presidir, está iniciando. Na verdade, é um trabalho que se iniciou no ano de 2015 e que agora finalizamos com um complexo plano de ação no que se respeita a revisar a lei geral de divisas territoriais do estado de Goiás. Nós temos dois estados apenas do país que já fez ou está fazendo esse trabalho, que é o estado do Mato Grosso e da Bahia. E a importância de se revisar essa lei, que é do ano de 1976, tem mais de 40 anos, é muito grande para o estado de Goiás. Nós temos dezenas ou talvez centenas de litígios aqui no nosso estado de municípios, que uma área urbana do município entra para dentro da área territorial de outro município e aquele município anda com essas despesas e que deveria outro município cumprir. Então, tivemos hoje uma reunião às 14 horas no gabinete da presidência. Recebemos o total apoio por parte do presidente, o Servite, eu quero agradecer aqui de público para que a gente, de fato, possa continuar implementando esse trabalho. Em breve, teremos grandes e boas notícias através de um trabalho que é fruto de uma parceria da Comissão de Organização dos Municípios com a Assembleia Legislativa, o Instituto Mauro Borges, que eu cito a superintendente doutora Líria, e também o IBGE, que temos hoje à frente aqui da Unidade Estadual Edson, que participou também da reunião conosco. Mas eu queria também, por exemplo, voltar a falar de um assunto que está acabando com as famílias lá da cidade que eu represento, de Lusiânia, de Valparaíso, Ocidental, Novo Cama, enfim, as outras cidades que compõem o entorno sul do Distrito Federal, que é a entedição do 14º núcleo de IML, Instituto Médico Legal, que funciona na nossa região. Ela tem decisões dos municípios, uma população de mais de um milhão de habitantes. E no mês de fevereiro desse ano, o Ministério Público pediu e a Justiça enteditou e, por razão, o Instituto Médico Legal. Falo mais uma vez, nós temos um recurso garantido aqui no Governo do Estado de R$ 4,3 milhões, oriundos, um milhão de contrapartidas do Estado e R$ 3,3 milhões de uma emenda do deputado federal João Canto para reestruturar completamente o IML de Lusiânia. O que é que precisa para resolver esse problema? Da Prefeitura de Lusiânia, do prefeito de Lusiânia incompetente, que está sendo e que é, destinar um local para que esse IML possa funcionar provisoriamente. Nós temos a família sofrendo, a pessoa que já está com o seu ente querido, já perdeu o seu ente querido, já está num momento de dor profunda. Ainda, às vezes, passa pela humilhação ou desrespeito de um corpo ficar ali 7, 8 horas no local de um acidente para poder chegar ao IML, para poder prestar o serviço. Então, nós queremos aqui denunciar essa negligência, essa inoperança da Prefeitura de Lusiânia que chegou a falar que um aluguel de R$ 11 mil é muito caro. O que é R$ 11 mil com uma Prefeitura que tem um orçamento daquele para poder resolver um problema dessa magnitude? Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Eu quero aqui falar mais uma vez que estivemos, dezenas de vezes, com a doutora Regiane, superintendente do Instituto Médico Plenal de Goiás, para procurar fazer essa parceria, mas, infelizmente, a Prefeitura de Lusiânia se omite, demonstra uma inoperância muito grande e deixa toda a nossa população num estado de calamidade no que diz respeito a esse tipo de serviço que é prestado pelo IML. Quero também falar que nós estamos, em paralelo a isso, buscando alguma saída, porque o povo não pode ficar sofrendo. E nós estamos tentando buscar um convênio com o estado de Goiás e alguma empresa funerária que tem, é claro, a estrutura completa que é exigida pela Vigilância Sanitária para poder prestar esse tipo de serviço, ou então de adequar, e até disponibiliza emenda para isso, o cemitério de Lusiânia para poder voltar na crótese para a Lusiânia, que está funcionando em famosa e tem maltratado a nossa população. Obrigado. Bem, a palavra, Sr. Primeiro Secretário, para apresentar os projetos que foram lidos na apresentação de matérias. Projeto 66, deputado Marlos Pereira, torna-se obrigatória a disponibilidade e guarda volumes nas entradas dos bancos existentes no estado de Goiás. São projetos apresentados na presente sessão. Está em votação preliminar, os senhores deputados entenderem ser o mesmo objeto de deliberação que ainda é a comissão. Aprovado preliminarmente a publicação posteriormente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto 67, de autoria deputada Adriana Aguas, altera a Lei nº 12.695.1 de setembro de 95, que cria a política estadual de atenção ao TC de um Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Outras Providências. Está em votação preliminar, os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação que ainda é a comissão. Aprovado preliminarmente a publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pela ordem, deputado Carlos Cabral. Sr. Presidente, muito obrigado. Pedi aqui a questão de ordem apenas para informar que já temos aqui no nosso requerimento de criação da frente parlamentar mais assinaturas do que o necessário. Praticamente todos os deputados aqui da Casa assinaram conosco, compondo a comissão. E eu queria pedir a vossa excelência que nessa data significativa, para quem trabalha na piscicultura aqui no estado de Goiás, nós estamos recebendo aqui na Assembleia cinco entidades goianas que lidam diretamente com essa questão. E eu pedi essa questão de ordem para fazer um destaque aqui especial a elas e queria pedir que a TV Assembleia pudesse inclusive mostrar ao pessoal que eu vou nominar aqui. Agradecer a presença aqui hoje como presença honrosa nas atas dessa casa da Sra. Lília Hudson, ela é vice-presidente da Associação dos Aquicultores do Sudoeste Goiã, está presente aqui conosco. Da Marislein Peixoto, que é representante da colônia de pescadores de Niquelândia, também está conosco. O Paulo Roberto Filho, que é da FAEG, que é presidente da Comissão de Aquicultura da FAEG e é também coordenador de pesca e aquicultura, tomava aqui em Goiás, está presente aqui conosco. E do Cleiton Condebela, que é vice-presidente da Associação Goiana de Piscicultura. Muito obrigado a todos os senhores e em nome deles também agradeço a todos os deputados que assinaram conosco esse requerimento que a gente possa criar e instalar o mais rápido possível à frente. para desenvolver aqui no estado de Goiás um arcabouço normativo que fomente e que possa dar apoio à psicultura no nosso estado. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos deputados e boa tarde. Perfeitamente, tem a palavra o senhor primeiro-secretário. Projeto de lei 168, deputado, delegada Diana Cossi, expõe sobre atendimento médico, consultar a patrulhia com gravidez de alto risco e neonatal das mesmas condições. Está em votação preliminar, senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queira ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Logo de lei 1 e 9, deputado em Contejota, Instituto de Estadual de Prevenção do Acidente Vascular Cerebral AVC. Está em votação preliminar, senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queira ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 170, deputado em PJ, expõe sobre a criação da política estadual de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral AVC no estado de Goiás. Está em votação preliminar, senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queira ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto 171, deputado Francisco Júnior, determina sanções aos estabelecimentos que adquirir, distribuir, transportar, estocar, revender ou explorar vendo em quaisquer a pede de consumo queira visualmente disso ou qualquer outro, os produtos industrializados. Está em votação preliminar, senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queira ficar comissão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto 172, deputado Livro Luciano, institui a política pública de atenção aos estudantes contra a dor, déficit, atenção e hiperatividade. Está em votação preliminar, senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queira ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto 173, revoga a Lei nº 1483, de 398, 86, de Autoridade do Deputado José Mel. Está em votação preliminar, senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queira ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto 174, deputado Diego Sorgato, estabelece regras para garantir vagas aos alunos já matriculados nas escolas públicas e privadas do Estado de Goiás. Está em votação preliminar, senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queira ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto 175, deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a obrigação de hospitais, clínicas, consultórios e similares a informar aos pacientes em tratamento de câncer, que a reconstrução da mama retirada é feita de forma gratuita nos hospitais públicos do Estado. Está em votação preliminar, senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queira ficar como estão. Aprovado preliminarmente. A publicação, posteriormente, é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente isso experiente, senhor presidente. Perfeitamente. Tem a palavra o senhor primeiro-secretário para proceder à leitura das matérias constantes e da ordem do dia. Processo em fase de segunda discussão em votação, 1866. Deputado delegado Adriana Costa dispõe sobre a criação do maior família. Está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado, senhores deputados que aprovarem. Quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão em votação. A secretaria para a criação de autógrafos. Projeto 719. Deputado Constituto Ceba expõe sobre a permissão para a visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais da rede pública e privada. Está em discussão. Encerrado. Encerrado. Encerrado, senhores deputados que aprovarem. Quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão em votação. A segunda discussão em votação. Senhores deputados, há uma solicitação para o do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, bem como do líder do governo, para que após a realização da ordem do dia possamos realizar as sessões pistas de Constituição, Justiça e Redação. Os senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado. Processo 871, deputado Carlos Cabral, com sete de cidadania, a Silvio Ferreira Gomes. Está em discussão. Encerrado. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão em votação. A segunda discussão em votação. Processo 1415, deputado Carlos Meirelles, altera a lei 191569 e 29% de 2016. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão em votação. A segunda discussão em votação. Processo 1400, deputado Manuel de Oliveira, expõe sobre a proibição do uso de drone nos locais que especifica em todo o Estado. Está em discussão. Aparecer contrário da comissão de constituição e justiça e da ação. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em votação. Processo 1640, deputado Manuel de Oliveira, expõe sobre a inclusão no grupo prioritário a obrigatoriedade vacinação contra a CRIBI. H1N1 dos professores e funcionários da rede pública de ensino do Estado em Goiás. Está em discussão. Aparecer contrário da comissão de constituição e justiça e da ação. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Pela ordem do deputado Carlos Cabral. Nesse projeto cabe encaminhamento de voto, senhor presidente? Se o senhor colocou em discussão, eu quero encaminhar voto. Pode encaminhar voto. Tenha palavra, senhor, que simpelo que tem direito à parte. Senhor presidente, eu vou encaminhar um voto contrário ao parecer da CCJ. Eu não sei quais foram as bases legais que a CCJ rejeitou a matéria, mas o que o deputado Manuel de Oliveira está propondo aqui é que os professores sejam incluídos, os funcionários ativos da rede pública estadual sejam incluídos no grupo prioritário de vacinação contra o vírus H1N1. Eu acho extremamente justo. É extremamente justo. Já está incluído. Por força de lei. Até onde eu sei. O deputado de hoje está dizendo que já está incluído aqui. Por força de lei. Até onde eu sei. Não tem lei. Tem decisões do governo que nessa campanha agora colocou os professores como grupo prioritário. Mas isso não é lei. Porque senão já teria aqui uma lei aprovada. Essa casa não aprovou uma lei colocando o grupo prioritário. A diferença é entre o governo ter um ato que fala que essa campanha é prioritário e a gente tem uma lei que define o professor como do grupo prioritário a qualquer momento, independente de qualquer campanha. Afinal de contas, o professor está em sala de aula, convivendo com 60, 70, 80 crianças em vários turnos diferentes e está mais exposto do que muita gente que está no grupo prioritário e não tinha esse merecimento como professor. Então eu vou encaminhar um voto contrário. Eu peço aos senhores deputados que estão ouvindo essa discussão que a gente vote contra o parecer da CCJ. Vamos discutir isso na Comissão de Educação e na Comissão de Saúde com mais tempo. Porque eu tenho certeza que não tem lei. Tenho certeza, não acredito que o deputado de hoje não tem lei sobre essa matéria. Vamos só derrubar o parecer da CCJ, vamos discutir isso melhor. Porque afinal de contas, se a gente estiver exposto ao contato direto com esse tanto de gente todos os dias, em vários turnos, eu não acredito que ninguém não venha acreditar que o professor deveria estar no grupo prioritário. Eu peço aos senhores, vamos derrubar o parecer da CCJ, vamos discutir isso na Comissão de Saúde, vamos discutir melhor na Comissão de Educação, para depois a gente ter uma posição mais unificada sobre esse tema. Portanto, eu encaminho o meu voto contrário e peço o apoio dos novos colegas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, encerrada a votação, aqueles que concordarem com o parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e da Ação, permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Perfeitamente aprovado, com os votos contrários do deputado Humberto Aydar, Major Aújo Carlos Cabral, Luiz César Goiano, Adriana Corz, Wagner Siqueira de Luciano. Srs. Deputado, senhoras e da Ação, senhoras e da Ação, senhoras e da Ação, senhoras e da Ação. Srs. Deputado, senhoras e da Ação, senhoras e da Ação, senhoras e da Ação, senhoras e da Ação. Perfeitamente aprovado, rejeitado ou parecer contrário à Comissão de Educação. Sr. Presidente, orientação. Estão de ordem, deputado Simês ou Silveira. Vou solicitar, eu creio que essa questão que o deputado Carlos Antônio aborda é pertinente, sejam colocadas as matérias dos deputados que estão presentes, para que não ocorra isso. E que quem deva defender a matéria? Nós colocamos, nós que na matéria não chegou a ser a matéria, deputado, nós colocamos um parecer contrário, apenas isso, eu também acho pertinente, porém, é um parecer contrário como é um parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Entendo eu que deve ter algum vício ou não, ou a procuradoria se manifestou contrário ao projeto. Então, por isso eu coloquei esse projeto, apenas isso, mas eu acho pertinente. Professor, senhoras e da Ação, senhoras e da Ação, senhoras e da Ação, senhoras e da Ação, senhoras e da Ação. Só para falar para os colegas da oposição e para o público que nos acompanha, que se nós conseguirmos agora vencer com a orientação do governo, talvez a gente consiga derrubar a PEC também desse mesmo ganhado. Então, senhoras e da Ação, senhoras e da Ação, senhoras e da Ação, senhoras e da Ação. É só para vencer o governo e a Ação, senhoras e da Ação. O processo 3915, de autoria do deputado Zé Vite, autoriza a municipalização do trecho rodoviário ao município de Trindade, o controle e a gestão do trecho urbano da GO 469. Está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vossa excelência. Senhor presidente, eu queria ouvir de vossa excelência a orientação para votar essa matéria de vossa autoria. E eu vou ficar muito feliz se você votar a favor, até porque vai beneficiar muitos daqueles que... Mas o parecer não é contrário? Não, não, isso é para discussão e votação, se fosse o contrário... Ah, então o senhor me perdoe, porque estava votando os pareceres contrários, eu achei que tinha um parecer contrário, eu ia pedir a orientação que vossa excelência, então estou satisfeito, vou votar a favor, muito obrigado. Está em discussão, encerrada em votação, encerrada, se os deputados que aprovarem querem ficar a convistão, aprovada em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Agora o parecer contrário, deputado de Mendes, que no Bineu, 1661, expõe sobre a proteção, auxílio e assistência às vítimas da violência e das outras providências. Está em discussão, o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e da São José dos Deputados que aprovarem querem ficar a comissão. Aprovada o arquivo. O parecer contrário, deputado Manuel de Oliveira, 1843, estabeleza em normas de proteção do meio ambiente. Está em discussão, o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e da São José dos Deputados que aprovarem querem ficar a comissão. Aprovada o arquivo. Processo com o parecer contrário, 2410, deputado Santana Gomes, assegurou ao consumidor o direito livre e escolha da oficina em casa e cobertura de tantos veiculares com seguradora no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão, o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e da São José dos Deputados que aprovarem querem ficar a comissão. Aprovada o arquivo. Processo 2417, deputado Santana Gomes, expõe sobre a obrigatoriedade e extensão do benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes com parte de fornecedores serviços prestados de forma contínua. Está em discussão, o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e da Ação. Pela hora, deputado Henrique Alves. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar também o voto contrário e que o parecer fosse derrubado e possivelmente discutido na Comissão de Mérito. Então, gostaria de pedir aos colegas que pudessem me acompanhar nesse voto e fizessem isso. Agradeço. Perfeitamente. Está encerrada a discussão, em votação, o parecer contrário. Os senhores deputados que aprovarem a querificar a Comissão, os contrários se manifestem. Deve ser precisada. Derrubado o parecer contrário. A Comissão de Direito e Defesa do Consumidor. Sessão Ordinária. Processo, o parecer contrário de Exocato 2441. Dispõe sobre a obrigação das escolas públicas e privadas, nome estadual, disponibilizarem cadeiras em locais determinados aos votadores e trancor de defesa e de atenção e hiperatividade. Está em discussão, o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e da Ação. Os senhores deputados que aprovarem a querificar a Comissão, está aprovado ao arquivo. Pela ordem do presidente, pela ordem da V. Exª. Excelência, no momento oportuno, está em discussão o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e da Ação. Agora sim, os senhores deputados que aprovarem, porém, nós temos um pedido de verificação no Ticora. Peço, por gentileza, quiser o painel eletrônico. O painel alterado. As parlamentares registram novamente suas presenças. Você só sabe, presidente, que está aprovado a questão de ordem do deputado Fagner Esquerda. Presidente, faço um apelo ao senhor, nessa mesa da oposição que nunca funciona, para a gente poder bater o ponto, troque a fiação, faça o que é necessário para o gesto mesmo. Deputado, eu acho que houve até uma injustiça, e o Sardinha cometeu essa injustiça. Nós estamos trocando todo o sistema, dentro em vista de nós, trocamos as nossas operadoras. O lado esquerdo já está ok, só que nós estamos utilizando o final de semana. Nesse final de semana, estará tudo ok pelo lado direito também. São necessários 21 preceitos para a deliberação nesta matéria. É a ordem do dia. Você acompanha aqui pela TV Assembleia a informação com credibilidade. E ainda hoje você acompanha o Jornal Repórter de Sinal. Por isso, com todas as notícias do Parlamento do Rio. Encerrando a votação, senhores deputados que comandam acordar em comparecer, contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Ação, permaneça como estão. Os contrários se manifestem, aprovado ao arquivo. Somente essa pauta, senhor presidente, senhores deputados, como deliberado, por vossas excelências, está convocada as comissões mistas e também de Constituição, Justiça e Ação para esse momento. Encerro a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário e dia regimental. Obrigado a todos. O presidente José Vítio encerrou neste momento a sessão ordinária esta quarta-feira, fim 6 de abril. E você acompanha já já as reuniões das comissões e logo após as comissões o programa Grande Expediente. A apresentação Murilo Santos. TV Assembleia. Informação com credibilidade. E você acompanha já as reuniões das comissões e logo após as comissões e logo após as comissões e logo após as comissões.